O que eu ia ver? Ah, o da Lorelai, tá. O Vini tá no Valorant. O da Lorelai. Deus me livre. Começo de ato, Valorant, ontem foi minha cota. Gente, ganhou tudo. Sim, exatamente, foi minha cota. Tour pelo apartamento decorado. Esse aqui, pô, 50 minutos? O que eu não faço pelo meu chat, velho? Puta que pariu. Deixa eu dar um playzinho. Olá, pessoal, eu sou o Lô. Menino, olhei essa peruca e lembrei da Abby. Lorelai Fox. Não tem uma vibe, Abby Camargo? Cheginho. É o aniversário de nove anos aqui do meu canal. Happy birthday. I'm going to you. E pra isso, hoje eu vou levar vocês por um tour pelo meu novo apartamento. Gente, deixa eu contar uma curiosidade que envolve a Lorelai. No meu primeiro livro lançado, que eu lancei com a Pan e com o Pedro e com o Hugo, a gente foi pra São Paulo e na fila do autógrafo tava a Lorelai. Do nada. A Lorelai apareceu lá, eu tenho uma foto com ela, daí ela tirou uma foto comigo e com a Pan. Lá na vila do autógrafo tava ela pra pedir autógrafo. Aí falou, é muito legal que vocês lançaram o livro e tal. Gente, isso tem, ó, foi 2016. Cara. Sim, ela apareceu do nada. Muito foda. E eu sempre achei ela muito foda. Tipo, eu sempre admirei ela e tal. Aí fiquei muito chocada quando ela apareceu lá. Já ficou tudo pronto, tá decorado, tá bonito. Tá um pouco bagunçado? Talvez. Mas quero que vocês conheçam tudo comigo nesse dia especial. E vocês vão entrar pela porta da frente. Não faço ideia, Igor. A gente não tem mais contato. Convite pra homicídio, hein? Estão curiosas. Nossa, a porta já é de gente chique. Aqui já é o hall de entrada. Já começo falando daqui, ó. Que tem esses pendentes. Porque aqui vai ter um móvel embaixo. Eu comprei esse móvel? Não comprei, não comprei. É uma das únicas coisas que eu ia comprar em loja e tal. Assim, pra vir direto. Mas enfim, o hall tá vazio por enquanto. Mas ainda vai ter. E agora a gente entra na casa em si. Aqui vocês já entram. Caralho! Muito forte. Bisexual Lights! Pareceu a bandeira do Vasco ali no meio. Embaixo. Parece o Kurt aqui, Nirvana. Que bonito, tá? Que isso! Caralho, velho. Chique. Caralho, chique. Chique é a palavra, eu acho. Muito chique, velho. Uh! Estão direto na minha sala. Uma sala bem grande. Que fica... Tá maluco, pô. Pô, muito forte, mano. Ó, pra ler. Pô, posto de Pikachu. Fiction. Tipo, Fiction. Rapaz, isso aqui. É esse sofá aqui do canto. Não, na verdade é esse aqui, ó. Essa parte aqui do sofá, um Kindle e um copo d'água. Aí tu pega essa... Puxa essa mesinha daqui pra cá. Ficou louco. Controle do PS5. Eu achei que era um carrinho. O controle do PS5 ali. Gente, eu tava jogando Fortnite com o César numa live vegana. Quem não tá no Discord perdeu. Eu transmiti pro pessoal. E aí foi bem rapidinho, assim. Eu tava surtando. Aí abri a live e tal. Daí eu falei, César, vem pra cá que tem um carro aqui. E aí eu marquei no mapa. E aí eu olhei bem e era uma pedra. Era uma pedra. E tava do lado dela, nem tava no olho. Não, tava tão do lado assim. Tava do lado, velho. Um pouco só. Tava do lado. Um pouco do lado. Na minha diagonal. Eu só olhei de relance e falei, aqui. Entendeu? Vamos seguir. Fica dividida entre sala de estar. Onde eu costumo estar. E a sala de jantar. Mas a gente vai vendo uma coisinha por vez. Quando eu entro, vou falar aqui do meu dia a dia pra vocês, tá bom? Eu entro por essa porta. Já venho aqui, ó. Vem comigo. Já deixo minhas tranqueiras aqui. Não vou mentir. Eu deixo aqui mesmo. Aqui não é melagrião? Isso aqui parece muito um melagrião que eu uso pra minha garganta. Própolis, melagrião, mel e não sei mais as quantas. Coisa ficar aqui em cima. Gengibre. Não era, mas aqui é uma casa de verdade. Onde pessoas reais vivem. Por que eu tô parecendo uma palhaça, né? Não sei. Só porque eu sei que vocês queriam que eu tivesse montada nesse vídeo. Mas enfim, aqui nós temos esses guichos. Que eles têm essa cor que eu amo, que é uma cor… Cara, essa vibe dela, Hebe Camargo, encontra com Evelyn Hugo e Marilyn Monroe. Está tudo pra mim, tá? Ela é muito chique. Não sei se é um roxo, um berinjela, um marsala, Marcela. E eles são muito legais. Marcela! Eu encho de coisa dentro, parece que não. Além deles serem decorativos, eu coloco muita coisa. Aqui temos uma homenagem à Olga. Vou dar um grauzinho. Lego. Tá vendo? Que lindo. Um mimo que minha mãe me deu. E isso daqui que eu trouxe da minha última viagem pra fora do país. Nada disso, eu quero que fique aqui. Vênus de Milo! Linda. Porque nada disso combina. Só que eu também fiquei pensando assim. Eu ainda não tenho o que pôr. Eu não quero comprar uma coisa, tipo, só pra ter uma decoração. Eu acho que a decoração da casa vai surgindo com o tempo. Tipo, ah, achei uma coisa. Putz, pode ficar legal. E não sair pra comprar tudo só pra preencher os espaços, sabe? Eu prefiro que... Eu nem vi se era Vênus de Milo mesmo, mas acho que era. E com o tempo, os acessórios, as coisinhas vão surgindo. Não quero entuxar tudo, gente. Inclusive, acho que já tem coisa demais. Ô, aquele Agatha Christie convite pro homicídio ali atrás e tá me pegando. Por que... Ai, nossa, sério. Teve uma pessoa que comentou no Códice da Bel falando. Bel, para de dar pause e tentar ver todos os livros. É chato. Mano, mas eu não consigo, velho. Eu tenho que dar pause e tentar ver que livro é. É de uma pessoa que falou. Para de pausar a música e falar que música que te lembra. Porque só você entende. Mas é porque... Ah, aí a minha cabeça é assim. A metade da minha cabeça é música. A outra metade é ansiedade. É isso. Não, é que vocês já são a ficção criminosa já. Mas eu entendo quem não gosta, tá ligado? Só que daí também vai pro caralho. Eu entendo, mas vai pro caralho. Ai, ó. Vamos dar... Com o tempo, os acessórios, as coisinhas vão surgindo. Não quero entuxar tudo, gente. Inclusive, acho que já tem coisa demais. Não vou, Roque. Eu sei que vocês querem ver. O que tem dentro dos armários. Eu vou abrir todos os armários dessa casa. Tirando alguns que tem coisa que eu não quero nem que minha mãe veja, né? Mas vamos lá. O que tem aqui? Vocês não vão imaginar. Eu vi que a Anny tá aqui. A Thay tá aí. Eu vi que a Thay tava mais cedo aí. Deixando um parabéns pra ela. Aqui também. Quando o Taylor Swift cantou Do you really wanna know when I was April 29th? Ela cantou pra Thay. Porque a Thay tava nascendo. Tá bom? Tá banhando? Ela vê isso em algum momento aí no futuro. Ela falou que tá. Caliba pra ela. Tô. Bom, tava banhando, tô. Tá banhando ou não tá? What is the truth? Aquele gif da Oprah. Aquele gif da Oprah que ela fala. So what is the truth? Ninguém vai ter essa referência. Deixa ela lá. Imagina o que que tem aqui dentro. Deixa. Tá entuchado, viu? Esses daqui são os armários de jogos. Eu amo a palavra entuchado. Tem legos, legos, legos. Tem, como é que chama? Quebra-cabeça. Aqui, mais jogos, jogos, jogos. É coisa de, né? Eu tenho jogo pra caralho também. Esse jogo daqui que eu amo, gente. Jogar histórias sinistras. Eu coleciono. Mulher. Quero ver tu jogar comigo. Esse aí, com todo o respeito do mundo, eu sou ruim na maioria dos jogos. Mas no Black Stories eu sou pro player. Eu sou pro player. Quem já jogou comigo sabe. O César sabe, inclusive, que ele já jogou comigo. Sou pro player. Verdade. É isso que tem aqui dentro. Ele também é de clique, ó. Tomei pica todas as vezes. Muito legal, né? Não, mas é porque eles insistiram querer jogar o Black Stories de caso real. Eu falei, gente, tipo assim, eu vejo muita coisa e tal de true crime, vamos fazer o que é inventado, que não é caso real. Pois quiseram jogar o de caso real. Pois falavam uma coisa, eu já sabia que caso era. Aí é o problema deles. Entendeu? Porque eu falei. Eu falei. Agora, eles foram garotos, garotearam. Agora, no que é pra, tipo, coisa inventada e tal, é mais da hora. Eu gosto mais, né? Porque daí tem competição e tal. Mas eu também ganho. Felizmente, eu sou boa. Você quer humilhar todo mundo. Tudo bem. Eu não quero humilhar, mas eu só tô falando. Vocês serão humilhados. Vocês falaram, não vamos. Até parece que tu vai saber e tal. Coisa específica. Eu sabia. Me conheço. A gente tem que saber nossos limites, entendeu? Mesma coisa quando a gente vai jogar aquele lá de tabuleiro que eu sei, por exemplo. Aí tu tem que escolher artes, ciência, história. Eu já sei que eu tenho que escolher história, artes, ficarem na minha galera. Porque vai pra ciência, eu vou errar tudo. Eu vou errar tudo. É um fato. Entendeu? A gente tem que saber as nossas burrices também. A gente tem que abraçar um pouco da nossa estupidez, às vezes. Da estupidez não, da ignorância. Estupidez jamais. Mas a nossa ignorância. Abraça a tua ignorância. Tem coisas que a gente não quer saber. A minha mãe me falou um negócio esses tempos que ela tava falando Ai, tu viu que horror aquele caso do cachorro no avião? Eu falei, mãe, não vi. Mas se envolve cachorro. Cachorro passou mal, alguma coisa. Envolve avião, não quero saber. E foi isso. Entendeu? Eu sei meu limite. Tá ligado? É isso. É isso. Vamos seguir. Até eu memorizar de que lado fica o clique. Agora. Exatamente, Anny. É muito bom não saber... A gente tem que só fazer essa chese. Que eu pensei assim, ai... Essa chese... Olha só, eu vou trazer uma discussão aqui. Primeiro de tudo, essas luzes parecem mamilos, mas eu não queria falar logo que eu bati o olho, mas agora eu não tô conseguindo não falar que eu vejo três mamilos ali. É igual o Harry Styles. Ô César, tu sabia que o Harry Styles tem três mamilos? Não sabia. Informação. Esse sofá, será que é confortável mesmo? Porque pra assistir, eu não imagino ele confortável. Tu imagina? No caso, ele tem dois de um lado e um do outro? Ou é diferente? Não, ele tem dois e ele tem um meio no meiozinho pra baixo, assim, se eu não me engano. E eu acho que ele tem mais um também, mas ele conta três. Tipo, no meio da barriga ele tem um assim? Não. Tem os dois mamilos e um mais assim no meinho, mais embaixo. Mas não é no meio da barriga. De um dos dois mamilos. Porra, tu pega e liga pra ele e pergunta pra ele. César, vai pro caralho. É porque ia ficar muito vazio. Ele fala, não, cabe um outro sofá ali atrás do seu sofá. Falei, gente, impossível caber um outro sofá, né? Impossível. Lembrando que quem fez todo esse projeto, essa decoração toda, é o projeto aqui arquitetônico. Agora, César, desculpa, tu me perdoa, César, por quem eu fui há 30 segundos? Ah, tô acostumada. Ai, não começa a te fazer. Não começa a abrir os portões, a coitada Holandia! Tá bom, tá bom. Tu não parece mamilo aqui atrás? Parece três mamicas! Mamicona! Parece mesmo. Mamicona não, mamiquinha. Lembrando que quem fez todo esse projeto, essa decoração... Eu comiço mais um cogumelo, tá ligado? Drogado de merda. Mas faz sentido. Com todo o projeto aqui arquitetônico. Foi a KW8, a arquitetura que sem ele... Eu achei que era a Nilce, gente. Eu olhei rápido, achei que era a Nilce do Leon. Não, deixa. Eu não tinha feito nada. Eu não devia nem ter falado. Eu não sei o que eu falei. Eu vou dar mais detalhes de tudo que eles explicaram pra mim. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi o tamanho. Eu sabia que era uma sala muito grande. Só que eu não tinha ideia de que dava pra ter ali uma chasse de dois metros. De que dava pra ter um sofá de sete metros de comprimento. Eu achava que não, impossível. Em nenhum lugar cabe um sofá de sete metros. Cabe sim, aqui na minha sala. Eu penso isso aqui. E eles que sabiam, eu não sabia, né? Agora vamos sentar, né? Funciona assim. Eu venho aqui, quando eu vou ler um livro. Quando eu vou fazer uma coisa assim, tipo... Ah, pego essa bolinha, que ela faz parte, entendeu? É uma coisa assim, gostosinha. E eu achei que era um lugar que não ia ter graça nenhuma, confesso. Porque essas casas grandes, tem um lugar que você nunca usa. E aqui realmente é um lugar que eu acho muito gostoso de sentar. E quem também gosta de sentar aqui é a Olga. Daí tem também isso daqui que eles me convenceram. Quem é a Olga? Cachorra? Como é que eu vou mostrar pra vocês? Gato? Essa mesinha, que é uma dessas mesinhas soltas, tá vendo? É um peso desgraçado, gente. Por quê? Se você quer trabalhar no notebook, se você quer colocar uma coisinha aqui no café da manhã, enquanto você lê um jornal, que nós adultas lemos jornal. A cachorra do namorado. Tá. Entendi. Tá bom? Eu sento aqui, lê meu jornal, lê meu romance da Agatha Christie, entendeu? Muito bonito. E atrás de mim, temos o quê? Os grandes seios luminosos. Isso, mulher mamica! Muito sucesso. Na verdade, todo mundo detestou, quando eu postei nos stories que eu tinha comprado esse daqui, todo mundo falava... Ai, todo mundo detesta tudo, Lorelai. Foda-se! Fake, fake, fake. Eu acho lindo. Eu acho que traz uma iluminação muito diferenciada. É isso aí, foda-se. E acho que um dos principais pontos dessa sala é a iluminação. Porque dá pra você mudar de mil e uma maneiras. Tem muita, muita, muita luz. Eu deixo a maioria apagada a maior parte do tempo, vou confessar. Eu. Mas isso causa muito... Dá pra você criar cenas, de acordo com o que você tá fazendo aqui. Pô, sem brincadeira. Eu só acendo a luz do meu escritório se eu estou lendo. E olhe lá, porque na maioria das vezes eu leio com a janela aberta. Ou se eu tô fazendo live. Acabou! Gente, eu quero assumir aqui meu erro. Não comam coisa fora da validade, tá bom? Vamos juntos. O que tu comeu fora da validade? Não, só tô falando porque aquela hora eu falei... Ah, foda-se, tá fora da validade. Come. Ah, tu foi lacrado? Não come, tá, gente? Não come, tá? Tu tá te cagando? Não. É porque a Lauren mandou... Arrubar César Augusto a descer, por favor. Com uma coisa fora da validade. Ele não consegue nem falar, mas eu falei que a Lauren ia caçar ele. Ela, enquanto engenheira de alimentos, tu não sabe que ela faz um guindaste numa torta de banana? Para, né, César? Engenheira de alimentos, meu amor. É um pornô? É uma visita? É um jantar? Agora vem comigo um detalhe maravilhoso que a KW8 falou que ia fazer a diferença. E eu achei que não, mas realmente fez. Primeiro que eles que escolheram a cortina, porque eu já tava tão coringada, que eu falei assim, olha, Nelson, escolhe a cortina você. Escolhe, porque eu mesmo não tenho mais cabelo, não aguento mais. Eles escolheram uma cortina aqui. Aproveita a luminosidade, mas continua mantendo a privacidade. Então entra bastante luz pela cortina, ela não escurece o ambiente, porque é muito grande, as paredes já são escuras, então precisa entrar a luz, né? E ao mesmo tempo, eu acho que ela é bonita. E ali em cima tem iluminação embutida na cortina. Eu acho maravilhoso. Eu acho lindo, inclusive, essa luz da cortina. É bonito, hein? E a luz que fica aqui em cima do bar, são as únicas luzes que eu realmente uso. De verdade, eu não acendo mais nenhuma no dia a dia. Eu acendo essas duas quando eu vou jogar videogame. Agora, esse bar dela é lindo, pô. Eu como no sofá, tá bom? Me desculpa, mãe. É isso que eu faço. E ela já ilumina. Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante. E deixa bonitinho, né? Agora vocês vão ver o que tem no bar da vovozinha. É, querida. Aqui nós temos arsênico. Aqui nós temos, enfim, as bebidinhas que eu tomo, que eu gosto de variar e tal. Dentro desse aparador que eu já tinha da outra casa. Tem aqui mais um mimozinho que minha mãe me deu. Em cima tudo desse aparador, que é nessa cor meio rosa. Meio, né? É um rosa queimado escuro, assim. Na loja, quando eu comprei. É o dupe. Nossa, é muito colorido. Só que aqui, como tudo é tão escuro, ele meio que a cor dele dá uma enxugada. Ah, mas não é isso, Maria. É só, tipo, um corozinho. E aqui eu coloquei os fagos que eu já tinha, com exceção do quebra-cabeça, do Stitch, que eu montei junto com o Marcos. Colocamos aqui, furamos a parede. Ai, o quebra-cabeça. Que da hora. Eu acho que dá um efeito bem bonito aqui. E meu sonho era a placa de um milhão. Que veio aí. Eu sei como é. Graças a vocês que se inscreveram no meu canal. E eu acho que ela combina muito. Ainda mais porque tem metal aqui, espelhado aqui. Eu acho que combina bastante. Tanto essa plaquinha, nos meus planos, eu ia conseguir fazer vídeo nesse ano. Desde o início do ano. Ai, como é bom a vida. Um dia ela vem. Luminárias, que tem aquelas luminárias da Philips, que tem cores bonitas, sabe? Luminária boa. Essa daqui faz qualquer cor que você quiser na vida. Não é igual aquelas outras que tá ali no teto, que faz uma cor ou outra, tá bom? E essa daqui, ó, vamos ver. Prefere a placa antiga ou a nova? A nova. Tem gavetinha. E aqui vocês também... A de um milhão, eu prefiro a nova. E a de cem mil, eu prefiro a antiga. Não sabe o que esperar. O que você acha que tem dentro dessa gaveta? Uma coisa pra drink, uma coisa assim? Não, minha filha. Dentro da gaveta... Ai, que eu tô caunha. Pera aí. Um monte de incenso. Aqui é a gaveta mística. Igual a minha! Essas duas gavetas são as gavetas místicas. Aqui tem coisa de incenso. Eu adoro acender um incencinho aqui em cima. Tá vendo? Que eu ganho incenso e tal, coisinha. Esse fósforo Paraná, que é um fósforo, que é um tolete de fósforo, é bom demais pra acender vela, pra acender incenso. Fica aí a dica. Paraná, se quiser mandar uns fósforozinhos pra gente. Tatuar, né? Aqui tem mais coisa mística. O que que tem? Aqui tem velas e oráculos. Nada a ver, né? Xiii, que bruxa. Imagina se tivesse isso aqui. Essa outra daqui já tá vazia. Essa daqui eu acho que tem só negócio de pôr copo e um negócio de coisa ali, né? Embaixo dela, também dá pra você colocar. Me manda aí, Igor! Dá pra você colocar bebidas, copos e tal. Mas como eu falei, eu não quero entulhar de coisa agora. Eu vou deixando que com o tempo a casa vai se completando. Não precisa ter pressa. Você vai morar aqui enquanto a proprietária deixar, né? E aqui o meu frigobarzinho. Que esse daqui já é guerreiro da vovó. E é uma das melhores coisas que eu posso ter. Porque realmente deixa tudo assim... Eu queria muito um frigobar, cara. É uma coisa que eu falo... É muito coisa de... É acomodado, né? Um frigobar no escritório. Mas porra... Deixar umas aguinhas ali torando... Foda. Se algum dia... Mentira! Quando eu tiver o escritório lá atrás... Com certeza eu vou ter que ter um frigobar, pô. Tá maluco. Se você quiser gastar seu dinheiro com alguma coisa... Gaste com isso aqui com uma lava-louça. E eu? E eu? São os melhores investimentos da vida adulta. E vem ver esse detalhe aqui. Olha que bonito. Tem uma coleçãozinha de... Como é que chama? Imãs. Que a artista que eu amo, a Natália, ela me mandou esses imãs. Que são bichinhos fofinhos interpretando obras de arte famosa. Boa noite! Só pra nós, mulheres. Meio I can do it with a broken heart. Que não nos permitimos sentir nossas tristezas. Pois temos a sensação de cumprir com nossas obrigações sempre. Independentemente do que alcançadas estamos. Estamos. Estamos não. Eu. Agora vamos pra sala de fato, né? Mochão, você tá abrindo. E realmente tem um espaço aqui. A metragem, eu não faço ideia de quanto tem. Só sei que é muito maior do que parece no vídeo, tá? Realmente é muito grande. Minha mãe, quando veio me visitar... O que o PS5 parece o museu do Niemeyer lá, né? É museu aquilo lá? Aquele treco lá do Niemeyer? É brincadeira, pô. Eu olho sempre pro nosso PS5 e eu penso isso. Mil nesse sofá, que ela não quis dormir na minha cama. Acho que ela tem um pouco de nojo, né? E meu amigo dormiu aqui, minha mãe dormiu ali. O que tu falou? É isso. Eu entendi que é isso. É isso. Pô, mas é que... É museu do Niemeyer? O que é aquilo lá do Niemeyer? Não é o museu da manhã. É um treco que o Niemeyer fez. Museu Niemeyer. Pô. É loucura, pô. Parece muito um PS5. Tá maluco? Eu vejo o nosso, eu penso. Ah, o Niemeyer aí. Long live. Divo. Hippie. É um sofá imenso. Aqui nós temos também essas mesinhas de centro. Parece uma parte do PS5. Essas mesas e o sofá foram comprados em loja. Já o rack, ele foi feito sob medida numa marcenaria. Porque precisava que fosse um rack realmente muito comprido. Para um quadro não tá pregado, é foda. Eu devia ter pego as metraxas pra vocês verem, né? Porque eu acho que esse rack, se aquele ali tem quatro, eu acho que esse daqui tem uns cinco metros e pouco. De rack, tá bom? E a TV, que é a minha maior alegria. Comprei recentemente. Minha outra TV tá lá no meu quarto, vocês já vão ver. Essa TV tem 75 polegadas. Eu falei, meu Deus, não é possível que 75 polegadas. O rack é muito grande. Meu Deus! É muito grande o rack! Minha TV tem 70 polegadas e é a sala inteira. A sala inteira. Meu irmão vem aqui e ele fala, não, dá pra saber que a Isabel já veio de família pobre. Porque tem uma TV desse tamanho que nem cabe na sala. Eu falei, com licença. Com licença que eu sei me curtir. Tá? Com licença. Porra. Pelo amor de Deus, mano. Poleadas caiba. E hoje em dia eu acho pequena. Porque realmente a parede, ela é muito comprida. Daí dá uma impressão de que a TV é menor do que ela realmente é. Mas acho também que tá no... Quem que acha pequena? Ah não, é porque assim, se tu posta uma foto de longe, pela perspectiva, vai parecer pequena. Por causa do tamanho do rack, da parede, tá ligado? Mas por 75 polegadas, tá maluco. E um vibrador, Alok? Isso daqui é antena, que não pega sinal nessa TV. Eu tive que colocar uma antena aqui. Eu achei que era mesmo um vibrador. E não dá pra eu pôr lá embaixo, porque lá embaixo também não pega. Aqui temos o videogame, apontando com o pé, que coisa feia. Tem o videogame, que é um dos melhores investimentos também que eu já fiz na minha vida. E dentro, vamos ver o que tem dentro, gente? Jesus. Agora que vem aí. Ela com esse saltão. Eu não lembro o que tem dentro, na verdade. Aqui tá vazio. Nossa, vazio, não tem nada. Tá de saltão, pô, respeita. Aqui eu acho que tem coisa. Tem discos de vinil, uns livros, nada. Tudo vazio. Tudo vazio, umas coisas que não são vazios. Tem onde pôr, eu largo aqui. Acho que ali do outro lado que ficam os jogos e DVDs. Tem onde pôr, eu largo aqui. Livro tem que largar mesmo. Aqui, ó. Tem umas revistas. Gente, vocês viram a nova tag do meu canal? Não sei se vocês já viram. Livro sim, BBB não. Não sei se vocês já viram, mas fica aqui a tag, tá? Livro sim, BBB não. BBB acabou. Nem percebi que tinha começado. Tá valendo. E é isso aí, o que tem? Não tem nada. Maisa forte, tá? Realmente não é uma coisa assim, nossa, você é bagunceira em pulheira? Não. Me mudei pra uma casa que eu não consigo nem bagunçar. De tão grande que quer ficar vazio. O sofá, a história é a seguinte. A gente tava nas lojas, eu, o Nelson e a Karen, da KW8, procurando sofás. E senta num sofá e vai pra outro. Tem um shopping aqui em São Paulo que é de decoração, é cheio de loja de sofá. Pô, Pedrinho Borracheiro. A primeira mensagem dele no chat foi exclamação prime. Pedrinho Borracheiro me pegou, viu? Seja bem-vindo, Pedrinho. Sofá, dessas coisas, né? Fui um, fui outro, não sei o que lá. Vi vários sofás que eu achava bonito. Eu queria um sofá nos moldes do meu outro sofá. Que era quadrado e modular. Vocês lembram que ele era quadrado, baixinho e tal? Porque eu achava bonito, eu acho bonito, né? Eu acho bem bonito. Só que a hora que eu vi esse sofá, que ele era todo torto, e ele parecia tão legal, sabe? Muito legal. Eu falei, gente, eu quero um sofá torto. Eu quero um sofá torto. Mas mais do que ser legal, ele precisa parecer confortável, né? Esse... Daí a gente foi atrás desse daqui. Foi atrás não, né? A gente achou esse daqui. E o mais legal dele, gente, é que além dele... Nossa. Não, eu não acho. Porque, tipo, sofá pra mim é muito... Tu te encostar, te jogar. Esse daqui parece que se eu me jogar eu caio do outro lado. Não? Tô maluca? Tem uns 76? Péu, mas tu tem que lembrar... Hum? Que esse sofá é muito grande. Mas o que me pega não é o grande. É as costas. As costas parece que ele é baixo. Entendeu? E pra mim não faz sentido encosto baixo. Eu sei que é chique, que é bonito e tal. Mas num todo já não faz sentido. Faz sentido. Tu me entendeu? Tem muito tempo que, assim, eu não passo tempo no sofá. Então é foda. Não, tipo, o sofá em si parece ser confortável pra caralho. Tipo, ali onde senta e tal. Mas onde encosta, eu não sei se é a mesma vibe. Porque eu, enquanto cinéfila, tô sempre encostada pra ver um filme, pô. Tô sempre jogada no sofá pra ver um filme. Concordo. Meus filmes franceses, tudo jogada no sofá. Agora, ali, como que a gente vai se jogar? Como que a gente vai ver uma Catherine de Nouve cantando? Jogada ali. Não tem. Eu acho que quando ela mostrar o quarto, você vai falar, tá, ela não usa o sofá. Tem negócio de rico não ver TV? Tem. Tem. Mas a Lorelay, ela é mais gente como a gente, assim. Ela é chique, né? Um pouco aí, acima da média, rica e tal. Mas ela é mais gente, assim, como a gente. Pô, você acha que ela vai vir mais no quarto, tu piras? É verdade, eu tô falando todo um negócio aqui. Tem essa forma que eles chamam de orgânica, que combina... Ela come no sofá, é verdade? Ela falou isso? No móveis da sala, ele tem um encosto que é solto. Então, você meio que, você coloca onde você quiser, entendeu? Você leva ele. E minha dúvida é... Que cheio, Linn! Não começa a escorregar? É o quê? Ela, ela te... Ela tá me refutando, vamos. Não vira? Não, gente, porque isso daqui é pesadíssimo. Então, você pode tirar os encostos quando tiver... Tirar encosto é sempre bom. Mas não tem a ver com pesado... Não, não, ela não me refutou, César. Não tô falando disso. Falando da altura. Porque não tem como encostar, mas ela falou que mexe tudo. Então, se mexe tudo... Mas aí, ele vai mexer pra ficar reto, porra? Eu tô falando da altura, César. Altura, 23 centímetros. Signo, com certeza, não é virgem. Eu acho que tu tem muito preconceito com a altura. Bora continuar. Vai te fuder. Tirar os encostos quando tiver muita gente. Ou colocar lá no canto pra você ficar frente a frente a alguém. Tirar encosto, eu vou lá no centro espírita. Pode trazer mais pro meio, pra pessoas ficarem sentadas pra lá e vocês pra cá, enfim. Dá pra você mudar da maneira que você quiser. O que é muito legal quando você recebe visita. Como eu não quero ninguém na minha casa, então não desmexer muito assim, tá bom? Inclusive, ali dá pra você tirar e virar realmente uma cama, sabe? Eu sou assim, tá? Ou receber pessoas que você não quer que durmam em outros lugares, né? Vocês devem ter reparado que as almofadas são de crochê. Quem que fez a almofada? Minha mãe fez as almofadas. Ah, que duro. Minha mãe tem almofadas de crochê, mas tem que ser roxo. Eu gosto de roxo. E eu acho que casou muito com a textura do sofá e com a textura também do puf, que eu já vou mostrar o puf, tá? A outra coisa interessante que é legal falar do sofá... Mano, eu se eu for no centro espírita, eles mandam eu mesmo ser exorcizada. Já muda tudo, entendeu? Já vai pra um exorcismo mesmo. Bem que a Taylor Swift falou. Vai contratar um padre pra exorcizar ela. E ela espera que todo mundo escute. Porque assim, sinceramente, o que tá acontecendo não é possível. Tá ligado? É urgente, assim, é um negócio que é uma urgência. É que esse sofá é bastante caro, mas o Nelson e a Karim me deram a dica de... Compra você o tecido do sofá. Porque o tecido que eles já têm na loja pra fazer o sofá encarece mais o sofá ainda. Eles me deram um monte de dica pra tentar baratear as coisas. Outra dica, compra no final do mês. Ai, eu não sei se eu podia estar contando isso. Porque os vendedores das lojas já querem bater meta. Então eles fazem de tudo pra você lutar no final do mês. É verdade, isso é verdade. Eu comprei minha fryer no final do mês. Eu comprei o meu forno... Como é que é o nome do fogão em cima? Cooktop. Cooktop. No final do mês. Top. Porque eles vão bater meta, você consegue mais desconto nas lojas no final do mês. Sim, Pedro. Nessa vibe. Viu o KW8, que conseguiu fazer eu economizar. Daí a gente foi numa loja, escolhemos o tecido e daí revestiram aqui. E agora o Puff. O Puff é lindo. O Puff é, assim, sensacional. Vem comigo. Tem mais de mais o Puff. Eu vou conxergar o Puff. É que eu acho ele bonito mesmo. Inclusive, ele é um Puff que você pode sentar quando tiver bastante... Eu achei que era mesmo. Visitas e tal. Isso aqui é maluquice. Só que essa Alexa aqui é maluquice. Eu uso esse Puff. Essa Alexa gigante no meio da sala é maluquice. Não, com todo respeito. Sentar de boa ou você usar como uma mesa de apoio. Eu costumo usar como mesa, porque como eu falei, não vem muita gente aqui em casa. Mas quando tiver pessoas numa grande festa com fraternização pós-Oscar, pode vir sentar aqui. E a gente se preocupou também no tamanho das mesinhas de apoio, pra elas se complementarem aqui na sala, sabe? Pra uma sobrepor a outra. E o mais legal... Bom, a iluminação foi o que eu achei mais bonito até agora. É linda. Essa iluminação é linda. Aqui. Porque daí você tá aqui, jogando o seu videogame. Deixa uma bebidinha aqui. Entendeu? Então você pode ir movendo. Você pode colocar ele tanto aqui, porque ele é feito mesmo pra dar na altura do sofá. Entendi, Bruno. Tem coisa que os arquitetos que pensam. Eu ia pensar em ter um negócio pra eu pôr aqui e me auxiliar no sofá? Eu ia. Eu sou burra. Não, não é burrice. É praticidade. É praticidade. A gente pensaria pela praticidade. Entendeu? Vai funcionar. Mas eles pensam nessa coisa da praticidade do dia a dia. E pra mim isso é muito legal. E acho lindo, 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 lindo. Lindo. Churro. Essa madeira. Uma coisa bonita. Uma coisa bonita de verdade, sabe? E também numa forma orgânica, tá vendo? É bonito mesmo. Tem uns cantos arredondados e tal. Então tudo aqui tem essa coisa meio arredondada. Principalmente a mesa da sala de jantar. Vamos lá ver? A sala de jantar também foi a mesma história. Ela é muito dica, mano. Eu não imaginava que caberia. Mano, esses spots de luz são... Coisas tão grandes quanto couberam. Se não fosse os arquitetos, minha mesa ia estar desse tamanho aqui. Só que essa mesa, gente, tem quase 3 metros de comprimento. Parece? Não parece, né? E ela pra mim foi uma das coisas mais legais. Lustre? Aham. Pela primeira vez eu acho que eu gostei. Ele é bonito, ele é bonito. Eu prefiro esse... Eu prefiro esse do que aqueles pendentes, aqueles negócios que estão jogados. Porque eu tenho gato, né? E ele parece que a gente encontrou por causa do formato. Mas parece uns cálice... Cálice! Pai! Afasta de mim esse cálice! Pai! Afasta de mim esse cálice! De vinho tinto de sangue! Vamos beber dessa bebida amarga! Enfim, esse... Não parece um cálice virado de ponta cabeça? Mas é bonito. O formato dela. Na verdade, a mesa foi o start pra gente escolher todos os outros móveis. Quando a gente encontrou essa mesa, eu falei, meu Deus, essa é a mesa mais linda que eu já vi na minha vida. E ela tem esse formato de folha. A gente entendeu que a coisa do orgânico podia estar nos outros móveis também. A partir disso que eu escolhi o sofá, que é orgânico também. O outro sofázinho menor, que também é curvado, entendeu? E depois, eu fui descobrir que teve... A música é cálice, gente, do Chico Buarque. O povo perguntei. É aquele evento de decoração. Muito forte, velho. São aqui em São Paulo, que é a grande TV. É bonito. Eu não gosto muito de cores quentes. Mas quando ela tá ornada, assim, com outra luz, sabe? Não sendo ela o principal, fica bonito. Esses móveis orgânicos, mas eu já tinha escolhido antes de eu ver. Porque eu tô à frente das... Pra ler, eu tenho um pavor. Eu não, né? O Nelson e a Karen. Porque eu nem entendi. E agora tem outro ponto importante dessa mesa. de jantar, que são as cadeiras. As cadeiras, eu tive muito medo de escolher. Eu não queria uma cadeira que tivesse braço. Eu não gosto de braço. Por quê? Porque eu gosto de cruzar a perna, sabe? Não cruzar assim, igual com a senhora. Cruzar assim... Como é que eu vou fazer? Assim, sabe? Eu gosto de ficar assim nas cadeiras. Sim, é feio? É feio. É infantil? É infantil. Mas a casa é minha. E eu queria uma cadeira que fosse assim. E também fiquei com medo do braço não ser confortável e tal. Com todo respeito, quem é que vê uma forma de... Alô? Alô? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Parece que o enrolau voltou. Even if I die scream... I hope it's shitty... Voltou? O pessoal falou que voltou. Mano, não me deu nenhum aviso. Vamos... Deus no comando, tá? Mas agora aqui, ela falou um negócio. Aqui, ó. Vamos lá. E eu queria uma cadeira que fosse assim. E também fiquei com medo do braço não ser confortável e tal. Mas depois que a gente sentou nessa cadeira, que eles me convenceram. Pra mim, esse daqui é um dos melhores investimentos que eu tive na decoração. Porque ela falou que tem gente que fala que é feio sentar com a perna, tipo... Com a perna cruzada. Tipo, com a perna em cima. Borboletinha. Porque assim, quem é que senta com borboletinha e fala... Nossa, que feio sentar assim. Sei lá. Ela é extremamente confortável. Pelo amor de Deus. Às vezes eu sento aqui pra almoçar, coloco um YouTube aqui apoiado. Agora, o que parece uma tinta souvenir, aquele spot lá atrás também, né? Parece muito, pô. Uma tinta souvenirzinha. Tinta, né? Tinta livro. Pra eu assistir, né? Hoje mesmo eu tava vendo o canal da Junogueira. Enfim, aqui enquanto eu comia. E eu não levanto mais, porque a cadeira é muito, muito, muito gostosa. Eu não imaginava. Eu realmente não imaginava. Então valeu muito o investimento na cadeira e na mesa, que é linda. O problema da mesa é que a gente não sabe que toalha, que usando uma mesa... Só travou. Mas também saiu de menos, né? E o que é legal dela também é que cabem bastante pessoas. A gente podia ter comprado mais duas cadeiras e tal. Isso que eu achei que já era demais também, né? E como ela é meio arredondada, dá pra você encaixar mais facilmente várias pessoas. Não que eu tenha tantos amigos assim, né? Inclusive, cada vez menos. E agora, aqui em cima, nós temos esse conjunto de luminárias em diversos tamanhos. Cabe-se! Que foi uma das últimas coisas que a gente conseguiu achar. Porque eu não achava. A gente viu em uma loja, mas não tinha na quantidade. Depois andamos em um monte de loja pra achar, não sei o que lá. Finalmente veio aí, mas demorou. E eu acho que fica lindo. E parece que é uma iluminação muito forte. Eu fiquei com medo, mas não é. Ficou uma iluminação gostosa. E agora, vamos ver aqui, ó. Esse aparelho... Nossa, isso aí é tudo... É pra guarda-tennis. É uma coisa que eu queria muito pra guardar copos e louças. Achei que era aqueles negócios de quando tu chega na casa, aí tu senta ali, tira o tênis e coloca ali embaixo, tá ligado? Nossa, somos louceiras. Eu queria muito. Mas não é cozinha aí. É sala de estar, fio. Nas lojas que a gente viu, era muito, muito caro, muito caro. Saiu mais em conta, mandar fazer uma marcenaria do modelo que a gente queria. E eu gosto dos ripados, viu? As pessoas tão falando assim, ai, as coisas ripadas já saturou, já saturou. Então não põe na sua casa, meu anjo. Porque eu coloquei na minha, tá bom? Vamos ver o que tem dentro. Esse daqui tá mais vazio do que todos, gente. Eu acho que só tem coisa desse lado aqui. Ele também é de clique. Daí aqui tem uns copinhos e tal. Mas é isso. Eu acho chique que tem muito copo. Mas é o que eu falei. Com o tempo, a gente vai enchendo, né? Ou não, também, que não precisa ser entulheira. Não precisa encher as coisas só porque tem espaço vazio, né? Chega. E uma coisa que comentaram muito quando eu mostrei a tua apartamento vazio, quando começou a pintar e tal. Na casa da avó era assim também. Os copos da cristaleira, da taça, tá maluco, mano. Sim. Tá maluco. Eu acho que eu falei pouco, na verdade. E ela limpa todo dia. Tá louco? Aí é loucura. Nossa, gastou esse dinheiro todo e vai ficar tudo aí, gente. Os móveis tudo saem, tá bom? Esse daqui eu levo pra onde eu for. Aquele ali também é solto. Até os que são presos na parede. Tenha uma agonia dos fiscais de aluguel. Meu Deus. Cara, meu Deus, mano. Com certeza tu não pesquisou mais do que a pessoa. Se ela tá morando de aluguel é porque ela quer, porra. Se ela reformou onde ela tá morando de aluguel é porque ela pode. Eu, hein. ...comos da sala, dá pra tirar e levar pra onde eu for. Inclusive esse daqui dá pra transformar em dois. É, gata. Eles pensaram em tudo. E ele tem quatro metros de comprimento. Quatro metros de comprimento. A Duvina tá assim também. Pode ser a Twitch ou a internet de vocês que é a mesma. Ai, véi. Sei lá. Eu falei, não, gente. É impossível. Vocês tão fazendo as contas erradas. Porque a minha internet nunca me deu problema. Ultimamente. Eles falaram, não, vai caber. E ainda vai sobrar um monte dos lados. Você vai ver. Falei, tá bom. E sobrou. Daí coloquei um quadro ali e tal. E agora vamos pra um dos momentos mais polêmicos dessa sala de jantar. Que são os espelhos coloridos. Eu lembro que quando eu mostrei pra vocês o projeto... Aqui foi um monte de red light, né? Não? Aqui é um pouquinho puteiro. Não? É pra caralho. Ela já deve ter ouvido isso horrores, pô. Ah, não. Não começa, César. Não começa a falar tuas vibes, não. Eu, hein. Tem vídeo até do projeto, antes de eu estar aqui, qualquer coisa. No projeto já tinham esses espelhos coloridos. Eles fazem um degradê suave entre um roxo mais claro. Que é a folha mais curta, né? Uma folha de vidro, né? Até um roxo verde, escuro, quase preto. E é como se fosse uma obra de arte mesmo. Ah, é da hora. Vai ficando escuro, pô. É massa. Mas tem uma vibe meio puteiro. Né? Mas, tipo assim... Não sei lá. Espelho pra você se enxergar. É uma empresa especializada em espelhos diferentes. O que ela já deve ter ouvido isso também de gente insuportável na internet. É brincadeira, pô. E foi ideia do Nelson colocar isso. E eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. Tanto é que o fato desse espelho ser tão bonito e chamativo, faz com que eu não sinta a necessidade de ter um quadro na outra parede, sabe? A Lorelay é uma velha safada. Ó, aqui... Era pra ter um quadro aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu sou minimalista. Vocês sabem que eu não gosto. Já coloquei um monte de quadro ali onde fica o bar. Aqui eu sinto que eu gostei de estar vazio. Porque já tem bastante informação aqui e tal. Pra mim, tá completo. Completo. Vou acender a luz do teto. Que eu nunca acendo, né? Que ela realmente é mais... Mais cheia de doce. Se eu lembrar, qual que é o botão que aperta, né? Porque eu não... Tem a minha agonia disso, deles não prenderem os quadros na parede, tá ligado? Eu também tenho. Também. Eu sei que é normal. É um menino do Breaking Bad ali? Pois é, eu também achei que era a cena de... Ele falando, pô. De obit, alguma coisa. Ele só fala isso? Todas as luzes acessam na casa. Eu nunca deixo assim, tá bom, gente? Como eu falei, a gente vai escolhendo. Mas essas são todas as opções. Ai, tem mais... Oi, filho. Tá bom. Mais uma luz aqui, ó. Essa daqui eu acendo de três vezes na vida. Não, isso aqui... Mas se chegando um momento, a gente acende. Jamais, pois isso aqui é Natal. Mas como eu falei, nunca acendo. Eu acho que da sala tem que estar e de jantar. É isso. Agora a gente vai conhecer os meus aposentos. Vem comigo, vem, vem. Ai, que delícia. Aqui nós temos o escritório. Só que esse escritório, vocês já conhecem, que foi um dos vídeos que eu fiz tour aqui. Pra mim, é o lugar mais especial da casa, onde eu trabalho. Caralho, nem mostrou tudo, velho. E a gente vai conhecer o resto do que tem nesse corredor. Esse corredor, gente, a ideia era que ele fosse bem escuro e eu enchesse de quadros pelas paredes. Era essa a referência que eu tinha do Pinterest. Desisti. Não quero mais quadro nenhum. Eu acho que já tá bom. Não, assim é mais bonito. Pô, assim é muito bonito, velho. Tipo, eu acho que depende da vibe da pessoa ter muito quadro. Tipo, aquela coisa maximizada, sabe? Mas é bonito, mano, quando não tem nada também. Dependendo da pessoa, eu acho que combina. Mas assim, não. Tipo, se eu não me engano, no Diva Depressão tem uma caralhada de quadro, de coisa pendurada e que combina, tá ligado, com eles. Mas não complementaria aqui, eu acho. Eu gosto da coisa do corredor escuro. Esse chão é lindo demais. E tem também um fator que dá pra controlar a intensidade da lâmpada. Dá pra gente diminuir e aumentar ela. Nossa, isso aí é a coisa de... Nossa, isso aí é a coisa de aumentar, né? Aumenta isso, aumenta. Diminui e aumenta. Chique. Mas o menino também, agora aumentou. Eu deixo sempre bem claro, né? Porque, enfim, sou uma senhora, não quero trupicar aqui. Vem comigo. No meio do corredor, a gente vai ter a área de trabalho, que é onde eu atendo meus clientes. Que é onde eu gravo, me monto, me maquio e faço a chuca, por que não? Vem aqui. Nós temos esse hallzinho, que ficam dois quartos aqui, ó. Tem o quarto onde eu gravo e o quarto onde eu me maquio. Vem conhecer o quarto onde eu me maquio. Já tá até com o arzinho condicionado ligado. Tá bom, querida? Vem, pode entrar. Tenha medo, não. Aqui a gente tem... Pô, o que isso daqui é terror total pra mim? É brincadeira, cara. Sim, pra caralho. Eu prefiro ter dez churk do que ter isso aqui, ó. Uma coisa. Mas tá maluco, velho. E tá maluco. Isso aqui é assassino. Tem uma nota de dois reais ali em cima. Aonde? Aqui? Na esquerda. É. Parece um coisinho de chá. Agora tá aparecendo outra coisa, olhando bem. Parece outro chá. Essa grande... Como é que eu vou chamar isso? É uma prateleira? É um móvel. Que o Nelson e a Karen desenharam também. Nas medidas específicas do óleo. Mano, olha lá em cima. Tá cheio. Mas é na perucas. Caralho. É pra poucas, né, querida? O que eu ia colocar aqui se não fossem perucas? Então ele tem que ser bem alto. Uma cruela. Porque as perucas são uns cabeção gigantesco. E funcionam muito. Eu acho que fica bonita. Muita gente achou que é meio bom. Pô, imagina três da manhã. Tu vai pegar um copinho d'água. Tá louco. Tu acaba abrindo esse quarto aqui sem querer. Muito forte. A gente percebe que não tem nenhuma ali. É muito forte, pô. Talvez seja. Mas eu gosto, né? Eu acho que fica finalmente um ambiente drag. Uma coisa de drag, drag, Brasil, Brasil. E aqui fica a penteadeira. Que é essa bagunça mesmo. Não tem como organizar. Quem se maquia muito... Meu Deus, as unhas! Enfim, esculhambado desse jeito. O espelho que eu trouxe do outro apartamento. Com uma iluminação boa e forte. E o mais legal desse móvel é que eu pedi com muitas gavetas. E elas são incríveis por dentro, gente. Então aqui em cima nós temos os brincos. E ela tem fritão, gente. Aqui nós temos os colares. Meu, mas isso é muito chique, gente. Eu tenho três pares de brinco. Quatro com os que eu ganhei da loja lá da Really Me. Colar acho que eu tenho... Não dá dez. Nós temos as pulseiras. Aqui nós temos os anéis e outros brincos que eu quase não uso. E broches. E aqui eu tenho um pouco de tudo, tá? Das coisas que eu quase nunca uso. E aí? Desse outro lado, nós temos a mesma quantidade de gavetas. Só que é de make. Então aqui eu tenho pigmentos e sombras. Neon. Ó, aquela ali neon eu sei que é barata, tá? Já comprei pra um carnaval. Glitters e coisinhas de aplicar no rosto. Tudo eu que organizei, viu? Porque eu também... Vocês acham que eu sou bagunceira ou sou organizada? Aqui nós temos batons e lápis. E de maquilonches. Aqui. Tá, depois de ver o da Nina, isso aqui tá... Uma coisa normal. Coisa de make artística. Então são tintas, clowns. Tem sticks, pancakes. Clowns? Nós temos a gaveta de unhas e cílios, tá bom? Que tem tudo que é cor de unha. Você pode imaginar... Já que é as garrinhas? O que é clowns? Alguém que é formado. Maquiagem de palhaço? E aqui um monte de cílios que eu tenho. Cílios que permite uma maquiagem mais aderente à pele. É o que que tu falou? Isso tudo aqui é unha? É unha! Cílios que permite uma maquiagem mais aderente à pele. Cílios e olhos? Cílios? Pra olhos. Cílios e olhos. Olhos de tipo... Ah, óleos! Ah, tá! Óleos. Por que tu falou olhos? Porra, assim, como assim, véi? Que coisa creepy. Tá ficando cada vez pior. Tem caixinha de unha, tem olho que usa pra maquiar. Como que tu chama óleo de cozinha? Óleos. Óleos. Não óleos. E se for só um? Óleos. Óleos. E se for só um? Exato. Óleo. Mas tu falou olhos. Cílios. 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 Cílios e olhos. Tu falou assim? Eu falei, óleos. Porra, vai pro caralho. Cílios e cola de cílios. Tudo organizadinho. Tudo eu sei onde tá. Desse lado, era pra ter, segundo o projeto, uma cama. Uma cama pra visitas que venham aqui, né? E na verdade era um sofá cama pra ficar com cara de sala, né? Uma coisa mais sofá e tal. Ainda não comprei. Porque também fiquei com preguiça de correr atrás disso. Ah, tô ligada. Claro que a maioria das coisas, o Nelson e a Karen me ajudaram a comprar, a escolher tudo. Mas tem coisas que eu falei, não, gente, deixa pra depois. Maquiagem super pigmentada, que é usada pra make artística. E tal, né? Mas eu coloquei o Elixir aqui. Realmente é pra maquiagem de palhaço. Incrível que pareça, eu uso. Palácio? Eu falei palácio? Nossa, eu falo palácio. É pra maquiagem de palhaço, realmente. Engraçado. Tá. Ô, Matheus! Tá quebrando a cozinha? Como é que é? Tá quebrando a cozinha? Como é que é? Negócio. Ah, achei que tava quebrando alguma coisa. Barulheira? Não? Tranquilo também, né? Comprando depois, o prato é da Amaro. Quem acompanha meu podcast aí, sabe que eu tô aí num processo de retomar minha saúde, desde os exames que eu fiz no final do ano passado. Então eu corro aqui, gosto bastante, deixo ele aqui, tem um ar-condicionado bem em cima. O que que é, porra? A Aida é triste, mas eu tenho que buscar minha irmã. Ela tava no aniversário da amiguinha dela. Tadinha, deixa ela lá. Não, mas... Ah, acabou no caso. Ah, tá. Então vai lá, porra. Tá fazendo o que aqui ainda? Eu, hein? Coitada, deixando a menina esperando. Mas tá aqui, volto. Tchau. Então é gostoso, tá bom? Faça aqui meus 40 minutos, várias vezes por semana, porque já perdi muito do peso que eu tava, né, gente? Se vocês tão acompanhando aí. Aqui não tem mais nada. Esse espelho também eu uso quando eu me monto, tipo, pra eu me olhar e tal. Mas é isso, gosto... Deixa eu só sair da cal, gente. Gosto que seja vazio mesmo. E aqui nós temos o armário. O armário é antigo. Chega, acontece, meu amor. No coiso, como é que chama? Apartamento. Olha, arranjei. E aqui eu deixo as roupas, gente, de deg. Só que o armário que eu tinha... É deg! Tinha muito mais espaço pra colocar. Esse daqui tem muita gaveta e tem pouco cabideiro. Tem dois. O outro que eu tinha, o outro armário da outra casa, tinha um, tinha outro aqui. Ela tem um cap? Tinha um aqui, tinha mais um aqui. Ali em cima. Então tinha o dobro. Eu tive bastante dificuldade me mudando pra cá pra enfiar todas as coisas que tinha aqui. E aqui tem caixinha com perucas e pipipipopopô, coisinhas. Vamos pro outro quarto? Tem muito mais roupa lá também. Caralho, mano. É muita roupa, filho. E é onde eu gravo. Ai, que delícia. Aqui no meio, gente, tem um banheiro, tá? Mas esse banheiro eu não fiz nada. Ele já tá do jeito que ele era. Tem graça nenhuma, vocês já conheceram o que eu já passei com os vlogs. Cheio de pastilha, que pavor. É onde eu tiro a maquiagem, basicamente é isso. E esse daqui é o banheiro do Marcos. Quando ele vem aqui pra casa, ele diz que esse é o banheiro dele. Não sei porquê, né? Mas enfim. E aqui é onde eu gravo. Eu tenho favor dessas pastilhas. Pode entrar. Fica à vontade, viu? É uma sala, um quarto vazio. Tem móvel, que a gente comprou também. Dentro do móvel, eu não tenho faz nada. Tem algumas coisas que eu uso na gravação. Posiciono as câmeras ali, vocês já vão ver. E aqui no fundo tem esse painel amadeirado. Vives, exorcismo. Tem duas funções. Tanto a função estética, de ficar bonito no vídeo e tal. Ter essa textura, essas cores. Que é uma cor que se repete na casa inteira, porque eu adoro. E tanto a função acústica. Porque ajuda na acústica, essa coisa de madeira e tal, pra abafar o som. Venho entrar aqui pra vocês enxergarem o que eu enxergo quando eu tô gravando. É isso aqui, gente. Não tem nada de mais, tá bom? Coloquei essa espuma na parede. Os ring lights aqui. E aqui fica a minha câmera. Calorão, que deve ser. Só que geralmente, eu tenho usado ela com o TP na frente. Você não sabe o que é TP? E você não é do mundo da TV, como eu, né? Você não é do mundo ali do entretenimento. Bom, gravar com o TP é muito melhor. Enquanto, tipo, quando eu vou fazer vídeos, sei lá. Fazia, né? Quando eu fazia vídeos enormes, era muito bom. Tá ligado? Gravar com o TP. Mas dá um puta de um trabalho, véi. Dá muito mais trabalho do que gravar normal. Isso é foda, véi. Porque por mim, eu gravaria tudo no TP, tá ligado? Mas... TP é isso daqui, gente. Vem aqui, dá volta. É esse negócio que é um negócio espelhado. Você põe aqui o... Como é que chama? O iPad. E daí você lê o que você tá falando. Vocês acham que eu invento, eu não invento. Não, a maioria dos vídeos eu reajo naturalmente. Mas aqueles vídeos mais sobre histórias verídicas e tal, eu leio o TP. Pra eu conseguir ler o roteiro direitinho e tal. Me basear em tudo certinho, sem perder muito tempo. É uma coisa que vocês... Bel, é literalmente por questões acadêmicas. Tem música da Taylor que pode ser interpretada como eu lírico tendo ansiedade social? I Can Do It With A Broken Heart. É um pouco. Um pouco. I Hate It Here também. O I Can Do It With A Broken Heart é mais de tu tá superando, tá ligado? The Archer é muito, muito mesmo. Uma parte, eu acho, pra caralho de The Reader. Seven. I Hate It Here é pra caralho, mano. This Is Me Trying e Mirror Ball. Isso é um combo. Que eu também acho. Enfim, bunda mitológica da Bel. Várias aí pra tu. Vocês não imaginavam, né? Mas eu sou uma profissional, né? Uma coisa interessante também é que além do tapete, que é uma coisa que não tem na casa inteira, porque eu não tenho vontade mais de ter tapete, que o piso aqui é muito bonito, é que aqui tem uma cortina de veludo, que ajuda também a abafar o som. O veludo, ele tem essa coisa muito abalada. Aí tem cortina de veludo, né? Essas coisas... Menina, eu só imagino no calor. É isso. E dentro do armário que nós temos aqui, a mesma coisa. Eu nunca vi cortina embalada, gente. O resto das minhas roupas que não coube naquele armário, eu coloquei esse daqui. E vou entulhando aos poucos, entendeu? Não, já vi sim. Não tem muito segredo. Mas era num clube. É isso. Cheirão de armário fechado, uma coisa tenebrosa. Vamos conhecer meu quarto? Agora vamos continuar no corredor, que é longo, viu? O corredor tem espaço. Tem esse armário aqui no meio, que tem esse pegador. Bem americano, né? Armário em corredor eu acho americano, gente. Tem nada a ver com a estética de nada na casa. Mas eu não vou trocar o pegador, só porque não combina com nada e é um armário velho, né? E aqui dentro, gente, é o resto do resto das coisas. Mas é bonito. Ai, tá tudo fechado. Tem bichinho de pelúcia, tem roupa, tem... Nem eu lembro o que tem aqui. Ai, tem coisa de... Venha ver, fique curiosa não. Toalhas, tá vendo? Mas tudo vazio também. Tem muita coisa não, gente. Caixa vazia, tem de tudo. As coisas de Natal estão em outro lugar, sei que vocês devem estar curiosas. Ai. Mas meu quarto fica ali no fundo. Tá sentindo um cheirinho de desejo, de paixão, tá naquele quarto. Vem comigo. É aqui, ó, gente. Gente, aqui é onde eu tenho meu sono. Nossa, que bonito. Minha alegria, né? De descanso, de trabalhar. Bonito. Minha cama, que é a cama que eu usava. Mano, falar pra vocês uma coisa. Eu gosto de quarto simples. Sabe? Aquele que a gente viu da Virgínia chegou a me dar até uma ansiedade. Quando eu vi. Eu gosto de quarto... Que é isso? Cama, mesinha, de cabeceira, sabe? Pô, tá louco. Inclusive, essa já não me pegou tanto que é espelhada. Aí já não... Entendeu? Um outro apartamento. Os dois móveis espelhados do lado, acho que combinam bastante. A grande diferença, a única coisa que a gente fez, na verdade, foi... Pra mim tem que ser confortável. Cozy. Se vocês verem o que tem dentro, vocês vão chorar. Enfim, já mostro. A TV, que era a TV que eu usava na minha tia sala. Os rabbit que tem ali. Instalei, tá ligada. Você acha que algum dia eu liguei ela pra assistir? Não liguei. Eu não assisto TV no quarto. Eu sou uma pessoa que gosta de ler. Mentira, né, gente? É o bom de um Twitter à noite, né, meninas? Enfim, aqui também tem essa luminazinha. Às vezes eu deixo só ela. Eu dificilmente ligo todas as lâmpadas aqui, né? Principalmente porque desse lado tem esse painel ripado pra trazer uma textura. Traz uma textura, uma profundidade. Fica bonito, tira foto aqui. Eu não gostei da roupa de cama só. Mas da cama eu gostei. Que também é decorativo, né? Aqui do lado, também tem essa lâmpada. Quem não tá acendendo? Tem que apertar aqui, eu acho. Aí foi. Enfim, muda de coisa. O tanto que tem de LED. Entendeu? Vai pro vermelho e tal. Eu uso? Óbvio que não, né? Senão ia estar ligada já. Mas é um detalhe que dá pra você acrescentar. Eu falei que aqui dentro vocês não iam imaginar o que tem aqui. Ela lê, ela lê. Eu tô ligada. É onde ficam meus diários. Olha que lindo, gente. Que foda! Todos aqui dentro. Olha, esse daqui é um dos mais antigos que eu tenho. Que massa, mano. Que às vezes eu leio aqui no canal de vez em quando. Todas as coisas de lembrança e recordação eu deixo aqui. Nossa, eu jamais leria meu diário. Jamais pra alguém. Nossa, tá maluco. Aqui no meio tem nada. Coisa que não tem onde eu pôr em outro lugar. E aqui no canto tem coisas de contas e documentos, tá bom? Eu sou organizada. Vocês acham que eu sou bagunceira? Eu, na verdade, criei essa ideia de que eu sou bagunceira porque eu acho engraçado se referir a mim mesmo como bagunceira. Mas, na verdade, minha casa é um escândalo de limpeza e organização. E aqui nós temos a cadeira. A cadeira pro encosto. Às vezes vem alguma velha te atormentar durante a noite. O livro, tô ligada aqui, livro. Pense também. Onde os encostos podem parar na sua casa? Os meus param aqui, tá bom? Eles vêm, sentam aqui e ficam. Gente, eu nunca tinha sentado nessa cadeira. Ela é extremamente decorativa. A Olga deita mais aqui do que eu. Mas ela também tá aqui pra completar esse espaço. E eu sempre falei que essa cadeira ia ficar aqui acumulando de roupa. Não fica não, porque hoje em dia eu sou organizada, tá bom? Principalmente porque eu tenho um mini closet. Vamos ver o mini closet? O mini closet fica aqui, gente. Eu com essas unhas pra eu abrir. Aqui. Aqui. É mini mesmo. Aqui é onde eu guardo minhas roupas da vida real. Mais do que suficiente. Pra mim, eu já usaria isso aí pra livro, né? Uma pessoa da vida real. Roupas escuras, roupas claras, blusas, bonezinhos com chifrinho que eu tenho agora de todas as cores possíveis, né? E é uma coisa que não fica muito organizada também, gente. Eu não entendo por que que nesses closet tem esse lixo enorme que não dá pra você pôr nada. Tipo, vou ter que pôr tudo em caixa aqui dentro. Eu acho ridículo. É um projeto que eu não entendo assim o sentido. E aqui temos esse monte de gaveta. Então, cheio de poeira na cabeceira porque a gente viu. Por quê? Porque é mesa espelhada. Isso é que todas essas gavetas estão lotadas de cuecas. Vocês acreditam? Pois é, querida? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco gavetas de cueca. E você não tem sete cueca, né? Pra usar uma diferente em cada dia da semana. Eu tenho uma coleção dessa. Credo. É isso. Não tem nada de mais. Aqui também. E vamos pro banheiro? É, querida. Eu tenho calcinha pra caralho. Eu não odeio nada. Eu tenho mais calcinha do que, sei lá, blusa, eu acho. Tirando o fato de que eu coloquei o painel ripado também e os espelhos. Não tinha nem espelho quando eu aluguei aqui. Banheiro que tem duas pias, chique. Uns espelhos que já estavam enferrujados, sabe? Só que eles nem estavam presos na parede, estavam lá no fundo. Porque provavelmente não dava pra usar mesmo de tão velho que estava. Comprei dois espelhos de 80 centímetros de circunferência. E acho que eles ficaram perfeitos aqui. Eu gosto muito desse tom de madeira que é diferente do resto da casa que a madeira é preta. Ele combina com a cor da parede que essa parede já era dessa cor. E com o piso que tem esse detalhe meio caramelo e tal. Aqui com o mármore. Não sei se é mármore. Essa pedra tem aqui, né? A cuba bonita também. Eu fico tentando descobrir se tem fóssil aqui. Vocês sabem que às vezes se tem mármore na sua casa e tem fóssil. Esconde dentro do mármore que não tivesse aqui no meu. Mas não tem nada de mais. Pode vir conhecer. Muito eu. Não tem nada de mais. Só que uma das melhores coisas que eu tenho nessa casa que eu acho que eu já falei em outros vídeos. Não, não falei Esse chuveiro é bom demais. Demais, 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 mano. Papo reto. É bom demais. Que inveja. Meu Deus. Quando a gente foi no Rio na De Eras o chuveiro eu sinto que ele me trouxe pra vida. Tá ligado? O chuveiro do hotel que a gente tava que era a única coisa boa inclusive daquele hotel. Mano, o chuveiro era assim. E era gás e ele vem mas vem acima a água que dói. Tá ligado? Por isso que é bom. Mas aqui não tem também. O meu é chuveiro normal. Qualquer. Só que, gente primeiro que eu tô muito perto do aquecedor a gás aqui nesse banheiro. Então a água vem muito de perto. E eu estou no andar baixo. Então a água vem com uma pressão que ela tá esmurrando a sua cara. É bom demais. Sabe um bicho d'água desse tamanho que toda vez que eu entro eu agradeço a Deus por eu estar podendo morar nesse lugar. É o melhor chuveiro que eu já tomei banho. De verdade. Olha que eu já sou rodada. Tantos motéis que eu já tomei banho nessa vida, querida. Que velha safada! Realmente aqui esse chuveiro é uma coisa que toda vez eu penso meu Deus, obrigado. E eu ainda penso, tá? Faz quatro meses que eu tô morando aqui e eu ainda agradeço por isso. E vou mostrar o último detalhe que é a chuqueira. É isso. Por que essa chuqueira é dessa altura? Chuqueira, sério. Essas coisas de chuca não ficam lá embaixo? Por que tá dessa altura? Você tem que erguer a mão com a chuqueira? Dá um coveirinho. Não faz sentido. E essa daqui é bem especial, ó. Tá limpinha, gente. Tá limpinha, tá bom? Não tenha medo, não. Sai também com uma pressão. O menino na água aqui tem uma pressão sem encher igual um balão de água. É maravilhoso. Sai de tudo ali de dentro. Mulher, mas a chuqueira é chique mesmo. Aqui, ó, a gente tem esse armário que eu não tenho nada. Tenho coisas de banheiro, né? Tem muitos perfumes que eu uso aqui. Tem coisinha de remédio. É vazio, né? Mas vocês deixam remédio no banheiro? Eu não deixo. Eu tô até com medo. Eu tenho medo de abrir as coisas e encontrar, sei lá. Remédio aqui fica em cima da geladeira. Já é um negócio que é da casa da minha mãe e veio pra minha também. Deixa em cima da geladeira os remédios. Mas é tipo num compartimento, sabe? Mais em cima da geladeira. Não sei porquê, mas já era assim na minha avó, na minha mãe. Agora aqui. É um corpo ali dentro. É, se for pomada é no banheiro. Pomada e tal. É no armário da cozinha aqui também. Basicamente é isso. Agora a gente vai pra lavanderia, pra cozinha. Aqui nós temos, ó, eu consigo vir do meu quarto pra cozinha por esse atalho, tá bom? É uma casa com segredos. Venham por aqui. Não, é que não é em cima da geladeira, é tipo, da... logo em cima. É num armário que tem em cima dela, sabe? Daí não fica quente. Aqui tem uma luz, que eu não lembro onde é que é. Aqui mais um armarião. Aqui é armário que não falta, tá? Bem do vazio. Meu Deus, a parafusadeira. Eu não preenchi nada. A parafusadeira do Márcio! Aqui, nada. Aqui, ó, um mope ali sozinho, chorando, pedindo socorro. Tem nada. Nem deu pra ver. Enfim, deixa eu mostrar. Aqui fica a minha lava-louça. Se você quer ter paz na sua vida, compre uma lava-louça. Caralho, mas fica na dispensa. Sua mãe, sua família, sua esposa, seu esposo. Todo mundo vai querer... Eu queria uma lava-louça. Uma lava-louça. Aqui, a máquina de lavar roupa. Aqui, meu cesto de roupa suja, que tá imenso, porque acabei de voltar de viagem. Mas essa parte daqui, vocês já conhecem, que eu já mostrei nos outros tours. E não mudou nada. Deixa eu só acender a luz aqui. Não tem nada demais. Tem os cabides ali atrás. O velho era Lorelay. Os cabides... Menina, aqui é tão bom pra secar roupa. Entra um sol. O sol vem bem de lá. Entra aqui, todas essas janelas. Então assim... Até meu notebook tá secando, tá? Que eu derrubei água nele hoje, deixei aqui secando. Mas tá tudo sob controle. Aqui tem um banheiro. Banheirinho. Que também não tem nada, só tem entulho. Aqui a saída de serviço. Que todas as portas, né, que saem da casa, eu coloquei fechadora eletrônica. Pra não esquecer a chave, porque sou burra. O quarto anexo do apartamento, que eu transformei no lugar de guardar sapatos. Aqui os sapatos de Lorelay. O tanto! E também tem uma coisa muito legal. O tênis pé ali. Eu sou um artesão. Venha ver. Ó, eu tenho aqui empilhado todas as tranque... Ah, e as coisas da avó era tudo assim. As lantejoula, os fuxicos, que a avó fazia almofada. Sabe? Às vezes ela fazia almofada, daí aí tinha um fuxico é um negocinho... Ah, e o povo que trabalha com tecido vai saber. É um fuxico, é um negócio que é pra enfeitar também, sabe? É uma dobrinha que tem. Queira que eu uso pra colar. É muito massa. Colar em roupa, colar em sapato. Esses dias eu fiz esse sapato aqui, ó. Que era velho, velho, velho. Nossa, eu amava, amava as coisas da avó. Sentei aqui, peguei ali os negocinhos, comecei a grudar, me diverti, tá bom? Pra gente que já é senhora, é uma terapia. É bonito, fica bonito. Não pensar mais nos filhos, nos netos. É uma coisa que eu gosto muito. Aqui dentro é onde estão as coisas... A avó da Lorelay fazia as roupas dela quando ela estava no começo e da drag e continuou fazendo várias roupas pra ela depois. Que foda, Panem! Muito foda. De Natal, eu espero. Tá bom? Muito foda. Esse armário eu tenho medo, que parece um caixão. É, tem uma árvore de Natal aqui. Ali embaixo vai ter mais coisa de Natal dentro das caixas. Mas não tem nada... Nada demais. Oi, cadeirante! Algumas coisas também que eu ainda vou pôr pela casa. É isso. Vamos pra cozinha e pro lavabo. Quer ver o que tem dentro desse armário? Vocês são curiosas, né? Produto de limpeza fica aqui. Veja, nossa! O veja ali é muito bom. Ó o pato ali embaixo. É uma casa assim... Incrível. Pato tem que ter. Incrível, incrível, incrível. Tem... Cândida, veja... Sapório lá no fundo, pato, gel, pato normal, muito bom. Tem tanto espaço pra guardar que todo lugar tem, tipo, três coisas. Dá pra você pôr mais coisas do que isso. A cozinha, agora eu vou ser bem sincera. Eu não fui arrumar a cozinha só porque vocês iam entrar aqui na minha casa. Você me desculpa, cheguei ontem à noite de Sorocaba. Hoje à tarde eu já ia gravar isso daqui, ia ter que me montar. Não arrumei a cozinha. Vocês, que lute, quer achar ruim? Vem arrumar minha cozinha, então! Porque também é só pôr na lava-louça coisa que eu não fiz. Mas não mudei nada, só enfiei meus móveis aqui dentro. Aquele veja ali, cozinha, é bom demais, tá? Ele é desengordurante. Esse aqui, ó, muito forte. Porque, gente, a cozinha é uma cozinha antigona. Não tem nada de muito legal. E vocês sabem que eu não gosto de cozinhar, não é uma área da casa que eu vou aproveitar, então eu prefiro gastar meu dinheiro decorando o resto da casa e não aqui. Tá, cozinha simples, normal. Mas um lugarzinho que eu decorei que é muito especial é o lavabinho. Vem! A gente tá dando a volta aqui. Venha ver! Ou uma Flavorstone, uma Flavorstone forte. É o lavabinho. Tá? Ganhei uma Flavorstone tem oito anos quase. Que é essa coisa aqui, ó. Uso até hoje, todos os dias. Tá dando a volta aqui. Todos os dias! A gente vai sair lá na sala de jantar. Esse é o lavabo que atende as visitas cagonas, né? Quero que não, na verdade. E aqui nós temos... Ai, que bonito. O espelhinho. Ele é todo douradinho. Tá vendo essa coisa de antigo? Ele é dourado e tal. Os metais. Daí eu comprei esse espelho que é dourado pra combinar também com o dourado da luminária. E esse papel de parede de penas, né? Pra visita que vim, pensa, nossa... Que pena. É isso, gente. É minúsculo. Tá bom? Cabe eu aqui dentro. E tá bom. É verdade. Tá. Ó. E aí, meus amores, o que vocês acharam desse grande tour pela casa da vovózinha? O César é amar. Demorei, mas entreguei. E olha, gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Aquele banheiro ali é o banheiro que o César e a Vinícius usam. Os dois juntos. Tem uns 9 anos desde que eu morava lá em Sorocaba. Depois me mudei pra São Paulo na casa do César que eu morava lá no quartinho, né? Que eles cediam espaço pra vovózinha. Depois... Depois me mudei pra aquele apartamento da Moca e agora tô nesse apartamento que é maior do que tudo. Isso tudo graças a vocês que me acompanharam e me apuraram nesse tempo todo que nunca largaram a minha mão desde a época que eu era militante nos primórdios do YouTube, né, minha filha? Quem que lembra dessa fase? Foda. Foda pra caralho, tá? Foda pra caralho. Pô, foi 50 minutos mas foi muito suave, mano. Muito suave. Eu botei no 1.5 mas mesmo assim foi suave. Não? Tô louca? Não foi? Foi de boinha. Não foi de boinha, cara. Ela é muito maravilhosa. Sim. Eu vou querer ver o vídeo do escritório depois, inclusive. Na próxima live. Tchau.